Depois da reforma protestante, a igreja passou por grandes desafios, como a frieza espiritual. Mas também passou por grandes avivamentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso quinto episódio da história do cristianismo como você nunca viu antes. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da história do cristianismo como você nunca viu antes. É muito bom receber você aqui. E nós estamos tendo um trabalhão para postar esses vídeos gratuitamente para você. E a única coisa que a gente pede em troca é que você deixe o seu gostei, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos também. E esse projeto só foi possível pela parceria que nós estamos com a Primeira Igreja Batista em Campo Grande. E também com o Seminário Batista Sul-Mato Grossense. Se você deseja se preparar melhor no seu ministério, o seminário tem todas as ferramentas necessárias para isso. É só você acessar o site que está aí na descrição. No último episódio nós vimos sobre as reformas protestantes. Que não foi apenas Martinho Lutero, mas muitos outros reformadores contribuíram para esse movimento. Depois da reforma protestante, nós tivemos muitos conflitos políticos e religiosos na Europa. Os protestantes buscavam se estabelecer e muitas coisas aconteceram nesse tempo, que infelizmente nós não temos tempo de falar sobre cada uma delas aqui. Mas eu gostaria muito de começar falando sobre como ficaram os calvinistas nesse tempo. Como os protestantes sempre tiveram uma relação bastante amistosa com o Estado, a não ser os anabatistas, rapidamente os países foram se organizando em torno dessas novas confissões religiosas. Embates políticos e religiosos voltaram a acontecer como nós víamos na história da Igreja Antiga, da Igreja Católica. No ano 1603, apareceu na Europa um teólogo holandês chamado Jacob Arminius, ou Jacob Arminius. E esse teólogo trouxe novas interpretações bíblicas que pareciam ir de frente com a doutrina calvinista. Basicamente, a doutrina dos arminianos, como ficaram conhecidos depois disso, se resumia em cinco pontos. Primeiro, o livre-arbítrio, ou que o homem tenha liberdade de escolher ou não a Deus. O segundo deles é a eleição condicional, que diz que a eleição de Deus está condicionada à fé do homem. O terceiro ponto dizia sobre a expiação universal de Deus, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para todas as pessoas do mundo. O quarto ponto dizia que a graça pode ser resistida, ou seja, que o ser humano pode resistir à graça de Deus. E por último, o quinto ponto dizia que o ser humano pode cair da graça de Deus, ou seja, ele poderia perder a salvação. Esses pontos iam diretamente contra alguns princípios da doutrina calvinista. E em reação a essa doutrina arminiana, os calvinistas se organizaram por toda a Europa e se reuniram numa grande assembleia em novembro de 1618, que ficou conhecida como o sínodo de Dorte. Nesse sínodo de Dorte, eles fizeram uma confissão de fé calvinista com cinco pontos contra os arminianos, que futuramente ficou conhecido também como cinco pontos da doutrina calvinista que perduram até os dias de hoje. Esses cinco pontos eram, primeiro, a depravação total do homem, ou seja, o homem não tem aquele livre-arbítrio, todo o ser humano é corrompido desde que nasceu e, portanto, ele não tem condições de buscar a Deus sozinho. O segundo ponto diz respeito à eleição incondicional de Deus, sendo que apenas Deus é quem elege o homem, é ele que toma a decisão de eleger ou não alguma pessoa. O terceiro ponto diz sobre a expiação condicional de Deus, que o sacrifício de Jesus não foi para todo mundo, mas apenas para os eleitos. O quarto ponto diz respeito à graça irresistível, que a graça de Deus é irresistível para toda aquela pessoa e que o Espírito Santo resolve se revelar. E, por último, a perseverança dos santos, porque todos aqueles que já foram salvos por Jesus não perdem a salvação, mas eles perseverarão até o final. E mesmo com os calvinistas reagindo aos arminianos, a doutrina arminiana, apesar de muita resistência, influenciou muitas igrejas e comunidades que perduram até os dias de hoje. No último episódio, nós vimos um pouco sobre como o protestantismo se estabeleceu aos trancos e barrancos na Inglaterra, e apenas após o reinado da Elizabeth I, foi que a igreja anglicana se estabeleceu com grande influência calvinista. A gente se concentrou na reforma protestante mais em Suíça e Alemanha, e agora, nessa nova fase do protestantismo na Europa, nós vemos esse centro se mudar um pouco para a Inglaterra. E a Inglaterra passa a ser um lugar de grandes revoluções, de grandes mudanças que seriam importantes para o mundo. Mas após a morte da rainha Elizabeth, quando o rei Jamie I assumiu o trono, alguns conflitos começaram a acontecer. Começou a surgir na Inglaterra um grupo de protestantes um pouco mais radicais, que diziam que a reforma na igreja anglicana não aconteceu definitivamente, que ela precisava ir mais a fundo, que os cristãos precisavam voltar à pureza, se separarem do mundo, viverem uma vida completamente diferente. Eles desejavam que as pessoas guardassem o sábado, pregavam sobre a abstinência ao álcool, eles eram contra o teatro, porque diziam que tinham mensagens dúbias ali, eram contra qualquer tipo de esporte que fosse praticado no dia do Senhor. Resumidamente falando, eles pregavam sobre uma vida completamente separada e pura. E justamente por causa disso, esse grupo começou a ser conhecido como os puritanos. Era um grupo que não aceitava a igreja anglicana, então eles tinham um apelo muito grande à pureza pessoal, à busca de Deus. Eles eram teólogos muito fortes, tem nomes muito fortes como John Knox, John Owen. John Owen é tido como um dos grandes, maiores teólogos reformados ao lado de Calvino, ao lado de Lutero. E esses puritanos então começam a fazer, a agitar o clima teológico e o clima da igreja na Inglaterra. E aos poucos, os puritanos foram ganhando muita relevância dentro da Inglaterra, influência dentro do parlamento e os conflitos com a coroa começaram a aparecer. E esses puritanos, eles eram contra o modelo de igreja episcopal, que era adotado pela igreja anglicana. E eles também não se davam muito bem com as políticas do rei Jaime, e o seu filho Carlos I assumiu o trono logo após ele. Por causa disso, vários conflitos começaram a acontecer ali na Inglaterra, que culminou numa guerra civil entre a coroa e o parlamento, que era representado pelos puritanos. E foi justamente nessa época que o parlamento, através dos puritanos, convocou a famosa Assembleia de Westminster, onde nós temos até hoje uma das principais confissões calvinistas, que influencia várias igrejas ao redor do mundo. E ao final dessa guerra civil entre os puritanos e a coroa, o rei Carlos I acabou sendo condenado à morte, e os puritanos acabaram assumindo o poder da Inglaterra num governo de protetorado, que não durou muito tempo, e logo em seguida a monarquia voltou a ter poder na Inglaterra. Nessa época, durante a revolta dos puritanos, surgiram vários grupos religiosos na Inglaterra, e entre eles estava uma pequena comunidade que surgiu nos arredores de Londres, fundada por Thomas Helms. E essa comunidade passou a ser conhecida como os Batistas, que desde o começo traziam como um dos seus princípios a liberdade religiosa. Por conta do movimento puritano, nós temos também o surgimento de uma nova denominação que se tornou mundialmente famosa, que são os Batistas. Os Batistas são fruto desses dissidentes ingleses, que por causa da perseguição, têm que fugir para a Holanda. E lá na Holanda, quando eles têm contato com um grupo de menonitas, eles então fundam a primeira igreja batista, debaixo da liderança de um ex-sacerdote anglicano chamado John Smith e Thomas Hughes. Thomas Hughes era um advogado, ele não era sacerdote, mas eles fundam então a primeira igreja batista na Holanda. Só que o John Smith era um homem assim um pouco... Uma hora ele era calvinista, uma hora ele subscrevia as teologias arminianas, então a coisa não fica muito bem estabelecida. E aí então Thomas Hughes volta para a Inglaterra e estabelece de fato na Inglaterra, lá no comecinho do século XVII, a primeira igreja batista. Ao mesmo tempo que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, outro grande evento histórico estava acontecendo. No ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu as Américas e com ele veio a igreja católica. E justamente nesse tempo que grandes conflitos estavam acontecendo na Europa, em que a reforma protestante estourou, a igreja católica viu uma grande oportunidade de evangelizar o novo continente. Como a igreja católica, depois da reforma protestante, havia perdido bastante terreno e bastante influência política, a igreja católica também viu na conquista do novo mundo uma possibilidade de se afirmar e de recuperar um pouco da sua hegemonia. Então envia-se para as Américas, para a América do Sul, para o que nós chamamos hoje de América Latina, a expedição católica juntamente com os descobridores. Então tudo aquilo que era terra descoberta era território católico. Nessa época, a obra missionária era feita quase que exclusivamente pela igreja católica. Os protestantes estavam ocupados demais tentando se estabelecer na Europa e até mesmo Martinho Lutero dizia que aquele texto de Mateus, capítulo 28, para nós pregarmos o evangelho a todas as pessoas, na verdade já tinha se cumprido e que nós não deveríamos nos preocupar mais com isso. Por isso a igreja católica viu uma grande oportunidade de estender o seu domínio no novo mundo. Quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, eles encontraram duas grandes civilizações, os aztecas e os incas, além de muitos outros grupos indígenas espalhados por todo o território. Estima-se, por exemplo, que apenas no Brasil, nessa época, existiam cerca de 6 milhões de índios. E quando os europeus chegaram, eles estavam basicamente preocupados em se enriquecer à custa dos índios. Por isso era do interesse deles que os índios fossem subjugados, fosse pela espada ou fosse pela religião. A intenção dos conquistadores não era sair matando a nova população indígena, mas quando eles colocaram na balança entre obter as riquezas e preservar a vida dos índios, claro que obter as riquezas acabou pesando. E com essas conquistas, centenas de missionários católicos chegaram nas Américas e conseguiram ganhar praticamente toda a população indígena, que infelizmente, muitas vezes, era por força. Ou os índios não tinham opção, ou eles se submetiam à nova religião da sua liderança, ou eles acabavam sendo escravizados, ou eles acabavam sendo mortos. E a igreja católica realizava aquilo que eram missões de conversão. Então, aos índios era pregado o evangelho, só que na sua forma católica, e muitas vezes no próprio latim, porque não tinha ainda essa confluência de idiomas, não se falava o idioma dos índios, os índios não falavam português. Então, as missas eram realizadas em latim, e os escravos e os índios, que não entendiam nada daquilo, eram batizados na praia. E os relatórios eram enviados à igreja. Olha, agora nós temos mais tantos fiéis aqui no Novo Mundo. Então, evangelisticamente falando, a conquista do Novo Mundo era um sucesso, porque tinham milhões, milhares e milhares de novos convertidos, só que eram novos convertidos que não entendiam daquela nova fé, não sabiam o que estava acontecendo. E aí, aos poucos, o que acontece é o sincretismo religioso, das figuras religiosas que os escravos traziam da África, os escravos negros, e as figuras míticas das religiões indígenas vão se misturando, então, com as práticas católicas, com os santos católicos. E aí vai criando essa fé brasileira, ou a fé abrasileira, que é tão mitológica, que é tão mística, e mistura elementos da religião africana, dos cultos africanos e dos cultos indígenas também. Mas, ainda assim, nós não podemos negar o impacto que isso teve. Os irmãos franciscanos, por exemplo, até o ano de 1531, já tinham batizado cerca de um milhão de índios. Já no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral, que de perdido não tinha nada, ele sabia muito bem para onde estava indo, descobriu o Brasil no ano de 1500, veio com ele os missionários jesuítas. E os jesuítas foram os principais responsáveis pela evangelização dos índios aqui no Brasil, e estima-se que até 1584, os jesuítas já tinham batizado cerca de 100 mil índios por todo o Brasil. Como eu já disse antes, nessa época os protestantes não estavam muito preocupados com missões. Mas vale a pena falar que houveram sim pelo menos três tentativas dos protestantes estabelecerem uma colônia aqui na América do Sul. Uma na Venezuela e duas delas no Brasil. A primeira delas foi a dos Huguenots, através do francês Nicolas Durant, que veio para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, e tentou estabelecer ali uma colônia de calvinistas. A colônia até que durou por algum tempo. Mas aí, quando a França entrou em colapso por causa da Revolução Francesa, no ano de 1667, os portugueses acabaram atacando a comunidade dos Huguenots, que deixou de existir no Brasil. A segunda e muito mais bem estabelecida foi a comunidade de calvinistas holandeses, que fundaram uma comunidade na cidade de Pernambuco, no Nordeste Brasileiro, no ano de 1630. Esses holandeses passaram a dominar um grande território no Nordeste Brasileiro, atingindo o Maranhão e o Sergipe. Eles eram puritanos na sua essência, mas eles também eram muito dedicados ao trabalho, influenciaram em muito a cultura naquele tempo e deixaram a sua marca no Brasil. Depois de um tempo, os brasileiros acabaram expulsando os holandeses e os protestantes não conseguiriam entrar na América do Sul antes do século XIX. Durante a época das grandes conquistas, a Inglaterra também quis disputar território com a Espanha e com Portugal e acabou fundando as suas 13 colônias na América do Norte. Enquanto no Brasil e na América do Sul, como um todo, a política era uma política de exploração, lá nos Estados Unidos a política era uma política de povoamento. Então você tem muitos colonos e eles recebiam terras e eles trabalhavam, tinham essa liberdade, tinham autonomia sobre a terra e tinham realmente o desejo de se desenvolverem como nação. Lembra da Revolução Puritana e de todos aqueles conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra? Por causa disso, diversas pessoas e diversos grupos religiosos vieram para a América do Norte buscando uma nova oportunidade, uma vida mais tranquila, liberdade religiosa e por causa disso, a grande maioria dos colonizadores norte-americanos eram protestantes. Grupos como os quarks, os metodistas, os puritanos, os anglicanos e até mesmo os católicos se estabelecendo nas novas colônias em busca de liberdade religiosa. Quando esses puritanos vão para os Estados Unidos, eles têm uma visão dos Estados Unidos como a nova Jerusalém, é o novo céus e a nova terra. Então eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra e agora eles vão para um lugar, para uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. Então eles têm uma expectativa escatológica de que Deus então os está conduzindo para essa nova Jerusalém e é ali que eles vão se estabelecer. Isso diz muito sobre o começo dos Estados Unidos. O começo dos Estados Unidos se dá nesse ambiente de bastante liberdade teológica para os puritanos e onde eles podiam se organizar, escrever, fazer sua teologia sem serem tão perseguidos como eles eram na Inglaterra. E foi ali na América do Norte onde a Igreja Batista ganhou muita força também. Roger Williams foi quem organizou a primeira Igreja Batista no estado de Providência no ano de 1639 e em pouco tempo os batistas se fortaleceram por todas as 13 colônias, se tornaria uma das maiores convenções da América do Norte e foram influentes inclusive na Constituição Americana de 1781. Voltando para a Europa depois da Reforma Protestante, um outro movimento começou a ganhar força, o racionalismo. Nesse movimento as pessoas diziam que a única maneira de conhecer a natureza e a realidade era através do uso da razão. E um dos filósofos que influenciou esse movimento foi o famoso René Descartes. O humanismo que colocava o homem no centro, a exaltação da razão, foram se desenvolvendo filosoficamente e chegaram ao racionalismo cartesiano de Descartes, onde pela primeira vez parece que se estabelece um método científico para que se chegasse à verdade. Então a verdade ela deveria ser encontrada pelo método científico. Descartes então ele se torna essa figura questionadora. Ele não estava querendo questionar a Deus na sua essência, mas a sua filosofia fez com que o homem passasse a pensar o seguinte, aquilo que não pode ser provado pelo método científico não deve ser afirmado. Ele passou a ser conhecido simplesmente por duvidar de tudo. Ele duvidava de todas as coisas e começou a duvidar inclusive dele mesmo. A única certeza que ele tinha era a certeza de que ele existia. Daí vem a famosa frase, penso, logo existo. Um outro filósofo dessa época foi Immanuel Kant, que por muitos é considerado como um dos maiores filósofos de todos os tempos. E sobre o uso da razão, Kant dizia que não existem ideias natas, mas sim estruturas fundamentais da mente das quais nós temos que colocar tudo que os sentidos nos comunicam. Calma, a gente não precisa falar de filosofia kantiana aqui. Mas o que é importante entender desse momento? Que por causa do racionalismo e também por causa da ortodoxia dos protestantes que ficavam naquelas discussões teológicas, começou a acontecer na Europa um esfriamento espiritual e um esfriamento teológico. Mas, como sempre, Deus é soberano sobre a história e a igreja vai permanecer. E foi justamente nessa época de esfriamento espiritual que Deus levantou grandes avivamentos na história. Em reação à frieza espiritual e ao racionalismo, vários grupos voltados à piedade, à oração, à espiritualidade começaram a surgir na Europa. Nesse ambiente, surge um movimento importante que é o movimento pietista, porque Deus nunca fica sem voz na história. Sempre há dentro do homem o desejo de buscar a Deus. Então, houve uma ala que resistiu fortemente a essa racionalização, esse racionalismo teológico que estava imperando nessa época e foram os grupos pietistas. Os grupos pietistas, né, vem de piedade, piedade como busca de Deus, eles buscavam muito o Espírito Santo, davam muita ênfase nos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, então aquilo que elas sentiam, manifestações do Espírito Santo, dons sobrenaturais. Essa era a busca dos pietistas. Até o momento, não existia uma ênfase na experiência pessoal com Jesus. As pessoas eram cristãs porque os seus líderes eram cristãos. Na Europa, por exemplo, as pessoas já nasciam cristãs, vamos dizer assim, né? Filho de crente e tudo mais. Só que agora a gente tem um grupo falando sobre o processo de conversão. Será que você realmente nasceu de novo? Será que sua vida mostra uma piedade, uma devoção interior? Ou você é alguém que só está teologicamente orientado numa linha protestante, reformada e tudo mais? E um desses grupos que trouxe grande influência para o mundo foi a comunidade dos moravianos. Nicolau Luiz, conde de Zinzendorf, na Alemanha, era um homem piedoso que demonstrava muito amor por Jesus, mas ao encontrar com uma comunidade de moravianos, ele teve a sua vida completamente transformada. Vocês se lembram de João Huss, um dos pré-reformadores que nós mencionamos no terceiro episódio? Ele é um pré-reformador lá na Boêmia, que é muito próximo da Morávia, e ele é morto na fogueira, mas ele deixa seguidores, que vão ser os russitas, ou os irmãos russitas, que eram dissidentes da Igreja Católica, pensavam diferente, e são um tipo de grupo pré-reformador. Esse grupo permanece ali na região da Boêmia e também vai até a região da Morávia, e aí, séculos depois de João Huss, aí a gente vai ter os irmãos ali na Morávia, os irmãos unidos, que são os russitas, e eles vão ser perseguidos na Guerra dos Trinta Anos. Então a gente tem o grupo que era seguidor, os russitas, seguidor do John Huss, mas os morávios que estão fugindo da guerra não são só russitas, são pessoas de linhas diferentes do cristianismo. Nesse momento agora da história, a gente não tem só católico e protestante, a gente tem vários grupos protestantes, a gente tem anabatista, a gente tem batista, presteriano, tem vários grupos diferentes, e vários cristãos de linhas diferentes, denominações diferentes, fugindo da guerra, vão encontrar refúgio num lugar chamado Hanhurst. E o conde de Zizendorf, o Nicolau, acabou abrigando essa comunidade de moravianos, e ali eles começaram uma comunidade que estava destinada a influenciar a história das missões mundiais. Uma coisa bem interessante é que a história dos morávios é bem parecida com a nossa história de crente, porque onde você vê crente de denominações diferentes, você vai ver briga, e a história deles começa com muita briga. E um ponto bem legal é que o conde de Zizendorf, por ser um jurista, ele tem umas habilidades organizacionais muito interessantes. Então ele fala para os morávios, que estão lá refugiados da guerra, que quem quisesse morar lá deveria obedecer as regras que ele iria organizar em relação a toda aquela comunidade. E uma das regras, entre várias outras, seria a de focar apenas naquilo que os une como cristãos, e não focar naquilo que é diferente. Finalmente, no dia 13 de agosto de 1727, que aí eles experimentam o início de um avivamento, quando eles estão depois de um culto de ceia, eles sentem o que alguns autores falam, o toque místico de Deus, de Jesus. Eles sentem a presença de Jesus. Eles sentem o amor fraternal, o amor espiritual, o amor ágape, uns pelos outros, apesar das diferenças. Os irmãos decidem fazer uma torre de oração, uma torre de vigia de oração. Eles fazem uma espécie de calendário, juntam 24 irmãos, 24 irmãs, e eles começam a orar. Cada um faz um turno de oração. E é esse turno de oração que vai durar 100 anos. Eles vão continuar essa torre de oração por um século. No ano de 1731, o Nicolau ficou admirado com as histórias dos missionários entre os esquimós. Ele começou a ficar apaixonado por missões. Ele trouxe essa mensagem para a comunidade de moravianos que viviam ali com ele. E toda a comunidade começou a se incendiar com amor por missões mundiais. E eles começaram a enviar missionários para todos os lados do mundo. Numa época onde pouquíssimas pessoas faziam missões e que até o catolicismo saía um pouco mais à frente, os moravios deram a vida pelas missões, por levar o evangelho a povos não alcançados. Então, África, Groenlândia, partes da América, Caribe, as ilhas caribenhas, eles foram até lá. E naquela época não tinha avião, não tinha agência missionária, você provavelmente ia e não iria nunca voltar. O amor dos moravianos pela obra missionária e pela necessidade de que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus era tão grande que certa vez dois jovens de 20 anos se venderam como escravos para poder evangelizar os escravos, para se tornar missionário no meio deles. Eles se tornaram a comunidade mais missionária de todos os tempos. Porque todo avivamento genuíno é marcado por um amor por missões. As pessoas até perguntam, né? O que é que caracteriza um avivamento? Se são os milagres, as coisas extraordinárias que o Espírito Santo faz, os dons de falar em línguas ou de profetizar. Mas o que realmente marca um avivamento, uma das suas marcas, é o zelo pelos perdidos, é o amor pelos perdidos. Com certeza, os moravianos influenciaram a nossa história no fogo e no amor por missões. E o legado dos moravianos não parou por aí. Eles estavam prestes a influenciar um dos maiores avivalistas que nós conhecemos. No final do ano de 1735, os missionários moravianos estavam em direção à América do Norte para evangelizar os índios. Naquele mesmo navio, estava a bordo um jovem pastor anglicano, muito inteligente, estudioso, do grego, aprendeu a falar alemão justamente para se comunicar com aqueles moravianos. Ele teve uma experiência que mudou completamente a sua vida. O navio está ameaçando o naufragar. E ele está morrendo de medo de morrer, mas tem um grupo de moravios dentro do navio que está de boa, está tranquilo, está em paz e não tem medo da morte, está louvando a Deus. E aquilo gera um impacto profundo na vida do John Wesley. Ele questiona a sua própria salvação. Tem uma frase famosa dele que é Eu tenho todo o aparato crente, mas eu tenho medo da morte. E aí quando ele desce na América, ele tem um encontro com um moraviano que pergunta para ele, você conhece Jesus? E o John Wesley responde, conheço, ele é o salvador do mundo. E aí o cara pergunta para ele, mas você sabe que ele salvou você? E o John Wesley começa ali aquela crise, né? Não, eu não tenho essa experiência. Aquilo impactou a vida do jovem pastor. Desde criança ele era um cristão exemplar. Mas agora quando ele foi confrontado, se conhecia pessoalmente a Jesus, ele não sabia responder. Depois de um tempo em que John Wesley ficou trabalhando ali na América do Norte, ele não teve muito sucesso na evangelização dos índios, ele acabou retornando para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele estabeleceu laços justamente com os moravianos. E certa noite, quando eles estavam estudando os comentários de Martinho Lutero na Carta de Romanos, John Wesley teve uma experiência que transformou completamente a sua vida como ele mesmo compartilha. João Wesley percebeu que não bastava ter crescido em uma igreja, ser de uma família cristã ou até mesmo ser um pastor anglicano, mas o que ele precisava era de uma experiência pessoal com Jesus. E quando ele teve essa experiência, a certeza que ele teve da sua salvação era tão grande, tão grande, que ele se viu obrigado a compartilhar isso para todas as pessoas. John Wesley começou então um dos maiores avivamentos na história da Inglaterra. Eu costumo definir esse período como um período dos grandes pregadores avivalistas. Então a gente tem aí uma mudança na história da pregação. Até 1700, se você quisesse ouvir um sermão, ouvir uma pregação do Evangelho, de modo geral você tinha que entrar na igreja. Tinha que entrar num culto, ouvir tudo ali, todo o serviço e ouvir a pregação. Agora a gente tem uma mudança radical. A gente vai ter o surgimento da pregação ao ar livre. O início de uma pregação mais missionária e dinâmica. E o nome importantíssimo para isso é o George Whitefield. É ele que vai influenciar tanto o seu amigo John Wesley, né, todos os três conheceram, quanto o Jonathan Edwards lá nos Estados Unidos. Basicamente, a mensagem que homens como John Wesley e George Whitefield pregavam naquela época não era uma mensagem boa de se ouvir. Você chegar numa igreja, numa congregação local, com pessoas com anos de crente, de protestante, e dizer para elas sobre nascer de novo, sobre arrependimento, sobre ter o coração aquecido, sobre vida de santidade, questionar a salvação das pessoas. Não é uma mensagem nada confortável. E aí surge essa possibilidade, essa questão. Por que não pregar nas ruas? O John Wesley costumava pregar, gostava de pregar às cinco da manhã, em lugares públicos que dessem para os trabalhadores irem ouvir antes de trabalhar. Tem uma famosa frase do John Wesley, quando ele é questionado sobre você estar pregando num lugar que não é a sua paróquia. E ele responde, o mundo é a minha paróquia. Centenas de pessoas se convertiam através do movimento que John Wesley começou, que ficou conhecido como movimento metodista. O movimento metodista começou a acontecer dentro das casas das pessoas. O próprio John Wesley não tinha a intenção de romper com a igreja anglicana, ele continuava sendo um pastor anglicano, mas ele dizia que o evangelho precisava chegar de uma maneira simples para todas as pessoas, e que todas as pessoas precisavam ter uma experiência de arrependimento, de conversão, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A pregação vai chegar agora para pessoas que talvez nunca ouviriam a pregação do evangelho, porque nunca entrariam numa igreja. Prostitutas, doentes, mendigos. Então, esse avivamento vai ter muito a característica da popularização da pregação. O impacto da vida de John Wesley e do metodismo influenciou não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro, e serve de inspiração para nós até os dias de hoje. Praticamente ao mesmo tempo que o avivamento de John Wesley acontecia na Inglaterra, as ideias pietistas chegaram até a América do Norte e influenciaram um homem chamado Jonathan Edwards. O Edwards é um dos protagonistas do primeiro grande despertamento. Ele é um pastor de igreja local na cidade de Northampton. Ele é um teólogo, ele é um pregador, ele é um avivalista, ele é um teólogo do avivamento. Era um calvinista convicto, mas ele também acreditava na necessidade de uma experiência pessoal com Jesus. Apesar dele ser um cara extremamente inteligente, uma mente muito gigante, era um filósofo, trabalhava muito bem a racionalidade nas pregações. Hoje em dia a gente fala muito dessa separação da teologia e da espiritualidade, da doutrina e devoção. Na vida dele a gente vê o oposto, a gente vê um homem que conseguiu unir profundamente esses dois aspectos. Foi incansável na pregação da palavra para gerar despertamento na sua própria igreja local. E finalmente acontece. Acontece uma onda de despertamento na sua congregação, depois uma outra, que junta depois boa parte da América e ele experimenta o avivamento. Milhares de pessoas vinham ouvir as suas pregações. Muitas delas choravam, gritavam e festejavam por ter alcançado o poder de Deus. E um despertar enorme aconteceu em toda a América do Norte, por influência das pregações de Edwards. As suas pregações não eram um convite à emoção, muito pelo contrário. Eram muito doutrinárias, teológicas, que colocavam a ênfase no arrependimento. Isso nos ensina muito nos dias de hoje que necessário para a transformação das vidas é uma pregação bíblica. Nas pregações o objetivo dele é tornar real aquilo que a gente já sabe. Então como cristão a gente já sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é melhor que o pecado, que a santidade é o que Deus espera de nós e que é o melhor, mas parece que não é algo real para nós. Então na pregação ele faz questão que o ouvinte sinta e que a verdade bíblica, que às vezes é só uma verdade objetiva, se torne palpável para o ouvinte. O Edwards é o autor da famosa pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa é uma das pregações famosas desse período, porque o Edwards não conseguiu nem terminar o sermão. Ele pregou esse sermão primeiro na igreja dele, não fez efeito nenhum. Aí ele prega numa congregação em Enfield e aí ele não consegue nem terminar, porque as pessoas começam a chorar por causa dos seus pecados, a viver essa questão da tristeza pelos pecados. E aí é só do lado de fora que ele e outros pastores vão confortando as pessoas com o Evangelho. O avivamento feito por Deus, por intermédio de Edwards, foi tão grande que pela primeira vez na história, as colônias norte-americanas começaram a ter uma unidade, um sentido de identidade único que influenciaria inclusive na independência dos Estados Unidos da América. Nós não poderíamos passar por nossa história da expansão do cristianismo sem mencionarmos William Carey, um dos maiores nomes em missões mundiais. William Carey foi criado por uma família anglicana, mas na sua juventude ele passou por uma profunda experiência religiosa e tornou-se batista. Ele era apaixonado por leitura, gostava de ler aventuras do Capitão Cook e isso fez com que ele se interessasse muito por terras distantes e culturas diferentes. Tudo isso juntado com sua profunda fé e o estudo das escrituras, William Carey se convenceu de que era obrigação de todo cristão pregar o Evangelho a todas as criaturas, que a grande comissão de Jesus não era apenas para os apóstolos, como muitas pessoas acreditavam naquela época. Então, no ano 1792, diante da Associação dos Ministros Batistas, William Carey pregou o seu famoso sermão, uma exortação às missões, que fez com que os batistas criassem uma associação para arrecadar fundos e enviar missionários. O próprio William Carey foi enviado junto com a sua família para a Índia e a influência dele ali naquele país permanece até os dias de hoje. Um dos grandes feitos de William Carey, por exemplo, foi que ele conseguiu fazer com que a Índia proibisse um costume que era muito comum naquela época, em que as viúvas eram queimadas juntas aos corpos dos seus maridos. Diversas associações missionárias foram criadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e inspiradas pelas histórias de William Carey. E nós também não poderíamos finalizar o nosso episódio falando sobre missões sem mencionar David Livingstone, que foi um dos pioneiros nas missões mundiais para a África. David Livingstone foi um dos grandes missionários da história, missionários e exploradores do continente africano. Ele tinha um grande amor pelo Senhor Jesus, um grande desejo de ser um missionário, e ele foi então para o continente africano, e ele foi o maior explorador do continente africano. Foi ele que descobriu as cataratas, vitória. Foi ele que fez as primeiras grandes expedições em solo africano, e ele se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra. Quando ele faleceu no continente africano, mandaram de volta o corpo de David Livingstone para ser enterrado na Inglaterra, mas o seu coração foi enterrado na África, porque as pessoas entendiam que o amor dele pelo povo africano era muito grande. Como nós vimos, a igreja sempre enfrentou grandes desafios, mas também vivenciou grandes milagres. Deus sempre esteve no controle de tudo. Mais uma vez, o que fica claro é que Deus é o Senhor da história. Nós vimos como que a igreja católica havia tido as suas crises, mas Deus foi soberano. Como que os protestantes, quando surgiram, surgiram com muitas ideias e com uma percepção teológica muito boa, mas também tiveram as suas crises, e Deus foi soberano na história. E agora, já nessa nova Europa, já com racionalismo, com a metodologia científica dominando a mente dos homens, enganando-os, fazendo-os acreditar que tudo que existia era aquilo que podia ser provado pelo método científico e pela razão, ainda assim, o Senhor não saiu da história. E o Senhor continuou levantando homens e mulheres, o Senhor continuou despertando, o Senhor continuou fazendo o Espírito Santo agir no meio de comunidades, como a dos moravianos, como a igreja de Jonathan Edwards, como o John Wesley, fazendo grandes avivamentos em resposta àquele esfriamento. Deus sempre responde quando há oração. Deus sempre responde quando há busca intensa pela sua palavra e quando há busca pelo seu Espírito Santo. O que nós vemos é que estes movimentos de avivamento foram a resposta não dos homens, mas do próprio Deus à necessidade do homem. Então Deus envia esses avivamentos, e a grande característica desses avivamentos, não só dos moravianos, mas também do avivamento americano de Jonathan Edwards. Foi missões, missões, missões. Vamos pregar aos perdidos, vamos pregar o Evangelho, vamos a todas as nações, vamos pregar o Evangelho até que o Senhor Jesus volte. Juntas missionárias começaram a ser criadas na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, em todos os lugares. As pessoas queriam viajar para pregar o Evangelho, queriam pregar o Evangelho aos confins da terra. E essa é a grande característica de um verdadeiro avivamento, é a pregação. Mas a Igreja ainda estava prestes a enfrentar grandes desafios, como o liberalismo teológico, o secularismo contemporâneo, e é o que nós veremos no último episódio, com o evangelicalismo, o surgimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e do que será da Igreja daqui para frente. Claro que esse é apenas um recorte da nossa história, nós não tivemos tempo de entrar em diversos acontecimentos desse período, mas deixa aí no comentário se você sentiu falta de alguma coisa, compartilha com seus amigos, deixe um gostei nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, e até o próximo episódio, que será o último da nossa série. Transcrição e Legendas Pedro Negri